A Universidade Federal de Santa Maria realizou nesta quinta-feira a formatura da 80ª Turma de Enfermagem da Instituição. A colação de grau dos 15 formandos aconteceu por webconferência com a participação presencial apenas das oradoras, juramentista e paraninfa da turma. Além disso, o reitor da UFSM e o diretor do Centro de Ciências da Saúde estiveram presentes. Essa solenidade em novo formato coroa os anos de dedicação da família, dos amigos, da equipe da Universidade e do conjunto de estudantes que hoje se formam. O interessante é que a emoção de uma solenidade convencional, a qual nós estávamos acostumados, se faz muito presente, inclusive, nesta experiência de solenidade remota que vem nos obrigando a tratar desses assuntos com muita cautela, com muito cuidado, com muita serenidade, não apenas no âmbito acadêmico, mas no âmbito profissional, no âmbito social, das nossas relações familiares e tudo mais. A formatura online, sem festa e abraços, não era o que a turma esperava para coroar este momento tão importante. Mas não faltou emoção e muitas lembranças, mesmo à distância. A maioria de nós deixou para trás a segurança e a tranquilidade do seio familiar e, como quem fosse cego para as adversidades, chegou aqui com nada mais que um sonho e um coração corajoso o suficiente para lutar por ele. Mesmo aqueles que tiveram o privilégio de continuar entre os seus por aqui, provariam, ainda nos primeiros semestres, o desespero das aulas de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, algumas noites em claro. A UFSM regulamentou as cerimônias de formatura durante o período da pandemia. Elas podem ser feitas por webconferência ou presencialmente, como formatura de gabinete, com o limite máximo de dois formandos. Os cursos da área da saúde têm prioridade.